Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas da Shopee e hoje quero compartilhar com vocês comprinhas para decoração de quarto e sala. Eu vou mostrar aqui para vocês as comprinhas que chegaram e aí nos próximos vídeos terão algumas mudanças aqui na minha sala e lá no meu quarto e vocês vão acompanhar tudo comigo, tá bom pessoal? Então eu vou começar aqui mostrando para vocês essa manta na cor terracota que eu comprei para usar, né, tanto lá na minha cama quanto aqui no meu sofá. Essa manta ela é de R$ 1,5 por R$ 1,20, foi o valor de R$ 29,90. Ela é bem transparente como vocês estão vendo aí, mas como ela é uma manta decorativa, para mim não mudou em nada, tá? Ela continua sendo maravilhosa, bem linda, os nozinhos aqui são amarrados, o que torna ela aí mais resistente na lavagem, né? Eu posso colocar ela tranquilamente aí na máquina de lavar que ela não vai desmontar aqui os nozinhos, não vai soltar aqui essas franjinhas. Ela é bem linda, vou levantar aqui para mostrar para vocês, ó. Ela é bem linda e eu penso em utilizar lá na minha cama como peseira e aqui na sala para dar um charminho aí com as almofadas, né? Então, essa aqui foi R$ 29,90, mas eu deixei para vocês o valor que está agora, tá? Na cor terracota. E para combinar com essa manta, eu comprei da Marina Enxovais, como já mostrei nos últimos vídeos aí para vocês, que eu gosto bastante dessa marca, dessas estampas. Eu nem abri, ó. Estou abrindo agora aqui com vocês. Já vou abrir aqui as duas. Elas são também aí na cor, né? Nesses tons terrosos. E essa aqui é poá, olha, toda de bolinhas brancas, no tamanho 50 por 70, né? Que é o tamanhozinho padrão aí de capas de travesseiro, fronhas, né? Então, eu comprei aqui duas. Foi R$ 10,90 cada uma, tá? E aí, como eu comprei dessa mesma vendedora aquelas outras capas, então, o frete foi grátis, tá? Porque agora, como vocês sabem, a partir de R$ 39,00, né, em alguns vendedores já dá o frete grátis. Então, essa aqui também lá para o meu quarto. E ainda lá para o meu quarto, comprei aqui, igual eu já mostrei para vocês algumas da Shein. Então, eu vou utilizar aquelas da Shein lá no quarto dos meninos. E comprei essa aqui para o meu quarto, para colocar roupa suja, para guardar uma manta, tá? Acredito que vou usar para roupa suja. Ela é do mesmo tamanho daquelas da Shein. Essa aqui é com o cabinho aqui, ó, com a alcinha de couro fake, né? Na cor marrom, para combinar aí com as cores que eu vou utilizar lá na próxima cama posta, né? Na decoração do quarto. Tem muita coisa acontecendo, muita novidade, por isso estou atrasada aí com os vídeos para vocês. Mas, em breve, mostro tudinho. Olha, coisa mais linda é na cor off-white. Eu deixo passando aí para vocês quantos litros é, né? As medidas dela. Mas ela é um tamanho bem bom, ó. É o mesmo tamanho daquelas na cor cinza gride lá que eu comprei para os meninos. Então, aquelas eu vou deixar para eles. E essa aqui vou colocar lá no meu quarto, tá? Aí, então, já falei o valor, né? R$34,90 foi essa aí. Pessoal, agora, aqui para a sala, comprei esse tapete maravilhoso. Foi o valor de R$139,90. Ele é um bege mesclado. Está dobrado aqui para mostrar para vocês, porque ele é bem grande. Ele é o tamanho de 2x2,40, tá? E ele é o bege mesclado. Ele é muito lindo, tá? Lindo mesmo. E eu vou utilizar ele aqui na minha sala, tá? Então, vai ter mudança aqui na minha sala também com as comprinhas da Shopee. Ele é enorme, ó. É o tamanho 2x2,40. E é da mesma vendedora que eu comprei aquele rosa que eu mostrei para vocês, tá? Ele é bem peludinho. E eu deixo o link aí para vocês. Então, foi R$139,00 numa promoção, porque aquele rosa eu paguei R$169,00, tá? Não sei quanto vai estar agora, mas eu deixo passando a foto aí para vocês. Então, o tapete. E aí, ainda aqui para a sala, já mostrei em vídeos anteriores aí as mesinhas das minhas irmãs, né? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês as minhas. Eu vou deixar aí mostrando para vocês como elas chegaram e como meu marido fez a montagem, que é bem fácil, não tem segredo nenhum, mas eu vou deixar aí o videozinho passando no final para vocês, tá? Mas agora eu já vou mostrar elas montadas. É um trio, eu comprei as três para pôr aqui na sala. Ainda não tenho certeza se eu vou deixar aqui, se eu vou pôr no quarto, por causa do Guilherme, né? Mas eu acho ainda que vou deixar aqui no quarto. Eles dobraram tudo aqui o papel, mas ó, é Beto Imóveis, Beto Móveis, perdão, é Lenice Decor, acho que é isso. Ali, aqui atrás tem o manualzinho para montagem, que é bem fácil. E aqui estão elas já montadas, mas eu deixo para vocês aí no final como que ele montou, tá? Então, essa aqui é a grande, vou mostrar aqui o MDF, o tampo dela, tá? Ele é um off-white, ele não é bem branca, ela é um off-white bem linda e os pezinhos aqui em madeira, né? Aqui embaixo é plástico, tá? Eu já vi algumas que são de ferro, essa parte aqui. Mas eu acho que por enquanto essa aqui tá ok. Se eu achar aqui, com o tempo precisa mudar, eu vejo se tem só para trocar. Essa aqui, então, é a segunda. Tudo igualzinho, né? Peço palito, madeira, tampo em MDF, né? E embaixo aqui, de plástico, tá? Vou deixar aqui do ladinho. E a última, que é um xodazinho, que eu achei a coisa mais linda, é essa aqui, tá? Essa aqui tem marcadinho, mas pra mim não mudou nada. Eu paguei o valor de R$145,00 pelo trio e eu deixo pra vocês aí todos os links bem direitinho no bloco de informações e vou lembrar de pôr aí no... É fixado nos comentários também, tá bom? Então, essa aqui é a terceira e última comprinha de hoje. E eu vou deixar pra vocês, passando aí agora, como ela chegou, tá? Ela veio embaladinha numa caixa bem pequena. E aí, deixo passando na sequência o modo da montagem dela. Tem muita novidade aqui chegando no canal. Então, eu quero pedir pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar de todas as novidades que vêm chegando por aí. Vão ter decorações novas lá no meu quarto, vai ter muita transformação. Tem quarto de visitas aí, né? Que eu estou ainda aprontando pra mostrar pra vocês. E agora, fiquem aí, então, com o passo a passo da montagem das mesinhas, tá bom? Lembrando que eu deixo todos os links pra vocês no bloco de informações, ok? Vamos lá conferir, então, a montagem das mesinhas? Aqui, então, já coloquei tudo aqui separado, ó. Os pezinhos, cada um, então, com três pezinhos. E aqui, os três suportes. Os parafusos maiores que vai ali no centro. E aí, aqui, esses parafusos são os menores que vão aqui nesses furos. E essa parte aqui é o que vai pra encostar ali no chão, no caso, aqui na ponta aqui do pezinho. Veio tudo bem certinho e uma pecinha aqui dessa sobrando, se acaso cair ou quebrar. E aqui, ó, o manualzinho de instruções. Bem fácil, bem prático aí pra montar. E aí, ó, o manualzinho de instruções. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um grande, carinhoso abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!